Com destaque nacional, a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar do Estado do Acre foi indicada a receber o selo de práticas inovadoras relacionadas ao enfrentamento à violência contra meninas e mulheres em 2021 no período da pandemia da Covid-19. Esta ação de reconhecimento é promovida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Inscrita na categoria Direcionada a Agentes Públicos de Segurança na Ativa, a Patrulha Maria da Penha concorre com o programa Patrulha Itinerante. Então, a Patrulha Maria da Penha trabalha na fiscalização de medidas protetivas. Aquela mulher que sofre violência, vai até a delegacia da mulher, solicita uma medida protetiva, vai para a vara de violência, a juíza defere a medida, a patrulha passa a acompanhar essa mulher. Mas a gente tinha necessidade de chegar nas mulheres que não possuem medida protetiva, que não se atentaram ainda, que estão vivendo a violência, que muitas vezes naturaliza a violência. E a Patrulha Itinerante é uma unidade móvel da Polícia Militar, um ônibus adaptado para atender a mulher. Lá dentro a gente tem frigobar, bebedouro, uma mesa, a gente leva uma psicóloga, uma advogada e vai até o bairro com o maior índice de violência doméstica familiar. Na fase inicial, outros 47 projetos de diversos estados brasileiros foram inscritos. Após a primeira seleção, a Patrulha Maria da Penha foi uma das oito escolhidas. Além de estar concorrendo ao selo, a Patrulha Maria da Penha também terá espaço garantido na casoteca do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A história da Patrulha Itinerante já faz parte do acervo da casoteca, então se você entrar no site do Fórum Nacional de Segurança Pública, você vai ter acesso a todas as informações da Patrulha Itinerante e para nós foi muito gratificante, porque foi um reconhecimento nacional. E lá a gente teve a oportunidade de palestrar para as pessoas da Fundação Getúlio Vargas, que lá estava, sociedade civil, doutores, PHD, em assuntos relacionados à violência doméstica familiar e mostrar o nosso trabalho, o trabalho desenvolvido, que o Acre é a única capital que tem esse tipo de policiamento. Apoio 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 Apoio